Se a população pudesse possuir uma arma sem tanta burocracia, será que seria mais seguro? Com certeza, seria sim. Porque hoje a gente vive a mercê desses vândalos. Sabemos que a polícia não dá conta, não tem como, né? O efetivo é inferior à quantidade de bandido que a gente tem no estado hoje. Então como funciona? Como a gente estava relatando há pouco tempo, hoje dentro do ONU eu sou uma presa fácil. Por quê? Porque o bandido sabe que eu estou desarmado. É uma prevenção que qualquer pessoa de bem tem que ter. Não para ficar usando normalmente em qualquer situação, mas é uma da segurança que você pode ter na sua casa. Mas para conseguir o porte ou posse de uma arma de fogo não é tão fácil. Existem vários requisitos. É o que explica o superintendente da Polícia Federal, Kandi Takahashi. Tem que ter idade mínima de 25 anos de idade. Tem que apresentar a necessidade da aquisição dessa arma. Além disso, tem que ter a prova da idoneidade, que a pessoa não respondeu a nenhum processo criminal, não tem nenhuma restrição na justiça. Uma ocupação lícita, comprovante de residência e também ter demonstração de uma destreza no emprego de uma arma e aptidão psicológica. Enquanto o cidadão de bem encontra dificuldade para possuir uma arma de fogo de forma legal, por outro lado, aqueles que vivem no mundo do crime têm esta ferramenta como principal companhia. Mas a polícia estará atenta. Só para você ter uma noção, de janeiro a setembro desse ano, foram apreendidas pela Polícia Federal 300 armas de fogo no Rio Grande do Norte. Esse número de 300 armas que consta cadastrado no nosso banco de dados são armas que foram apreendidas dentro do estado do Rio Grande do Norte e que são comunicadas. Nós temos casos e sabemos que, às vezes, não há uma comunicação. Ou seja, esse número muitas vezes não é confiável por falta dessa alimentação do banco de dados, que é uma obrigação dos órgãos de segurança pública. Para aqueles que conseguem o porte ou posse de arma, algumas recomendações são necessárias. Uma pessoa tem que ter o cuidado de comprar uma arma, manter essa arma num local seguro. Para que o assaltante, quando chegar nessa casa, não ache essa arma com facilidade. Então, a gente tem recebido muitas ocorrências de furto dessas armas. Então, o Exército tem essa preocupação de manter, de fazer com que o colecionador tenha as armas em cofres. A gente não tem essa exigência. Mas as pessoas têm que procurar colocar essa arma num local seguro, que elas não sejam encontradas com facilidade. É isso que a gente orienta. Depois de quatro anos de debate e mobilização, em 2003, o Estatuto do Desarmamento foi aprovado no Congresso Nacional. O assunto divide opiniões. Para este advogado, que também é atirador profissional, a medida é desnecessária. Primeiro, qualquer lei restritiva de armas à população jamais deu certo em qualquer outro país. Os países que tentaram utilizar esse tipo de legislação viram que não tinha nenhum tipo de resultado. Um exemplo que a gente pode realmente relatar, se é que num país extremamente armado, são os Estados Unidos, que tem uma taxa de mais ou menos 2,5 homicídios por 100 mil habitantes. Enquanto que no Brasil, por exemplo, hoje, pelo último mapa da violência, você tem 30 assassinatos por 100 mil habitantes. E o terceiro é que o Estatuto do Desarmamento veio a simplesmente afastar de nós um dos princípios e um dos direitos mais básicos do cidadão, que é o de inviolabilidade do direito à vida e da efetiva legítima defesa. Para quem deseja possuir de forma legal uma arma de fogo, é fundamental saber manusear o equipamento. Para isso, a nossa equipe de reportagem foi até um clube de tiros, localizado em Piranji, município de Parnamirim. Aqui, todos os associados passam por treinamentos específicos para cada arma. O instrutor Marcelo fez algumas demonstrações de como atirar corretamente. Para a pessoa que pretende atirar, ter uma arma, né, depois de passar por todo o processo legal, tem que, principalmente, passar por uma escola de tiros. Nós estamos hoje no clube de tiros aqui, na cidade de Parnamirim, em Piranji. Marcelo é instrutor de tiros, tem que ter todo um cuidado nesse momento. Tem, tem que ter todo um cuidado, um zelo, porque o tiro, a gente tem que obedecer várias regras de segurança. A principal é dedo fora do gatilho, né? A gente está dedo fora do gatilho. A condução da arma. Você, quando pega no arma, você tem que estar com o dedo sempre fora do gatilho. Você só coloca o dedo no gatilho, depois que você aponta a arma para o alvo. Mas, antes disso, tem toda uma preparação, a parte teórica todinha para poder chegar aqui. Isso aqui já é o finalmente. No finalmente, você, obedecendo todas as regras de segurança, você pode fazer o procedimento de tiro. E isso sempre com o instrutor ao lado. A gente pode passar agora por uma experiência como essa, né? Pode fazer o teste. Pode, sim. Como eu sou instrutor, vou dar uma orientação a vocês e vocês vão agora fazer o procedimento de tiro. Então, vamos agora ficar preparados para participar também desse momento. Depois das experiências do instrutor Marcelo, a gente vai fazer agora esse teste, sim. E aí, vamos lá. Olha, gente, realmente tem que estar preparado, principalmente psicologicamente, né, esse instrutor? É verdade. E antes de você fazer o procedimento de tiro, além das instruções, você teve que colocar os equipamentos de segurança, álcool de proteção e protetor auricular. Realmente tem que ter todo o cuidado. Primeira vez que eu passo por essa experiência. E aí, qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro tiro aí? Um tiro responsável, né? Porque você fez o procedimento com bastante segurança. Segundo dados repassados pela Polícia Federal, de janeiro a setembro desse ano, foram registradas 930 novas armas. 177 foram furtadas ou roubadas, 122 perdidas, 30 portas de armas expedidos e 1.789 registros renovados. Em se descobrindo que a arma foi furtada ou se foi vítima de um roubo, a pessoa tem que imediatamente procurar uma delegacia de polícia, registrar essa ocorrência e ir de posse do boletim de ocorrência, procurar a Polícia Federal, preencher um formulário para a gente poder dar a anotação no sistema. Porque até prova em contrário, se ela não fizer isso, a arma vai estar registrada no nome dela e se fizer uma pesquisa, essa arma foi descoberta, abandonada, próxima ao corpo, isso pode até gerar uma repercussão criminal para a pessoa que é a proprietária da arma e não fez essa comunicação.